Médico Barak, com especialista, mas abandonado, também o equipamento que facilita o serviço, não é, tem que transferir o paciente para a Rai Lior. Presidente 60 da Associação Médico Timor-Leste, André Monteiro Hateten, o paciente Sirenebe durante a Rai Lior, também o equipamento que facilita o médico Sire, não é mais que o médico Barak, com especialista, mas também o trabalho para o serviço. O problema é o médico Sirenebe, agora o médico Sirenebe gradua, mas se dá o serviço, e o médico especialista Sirenebe, mas se dá o serviço, não é? Também falta de equipamentos, não é? Mas não é? De ajuda para o serviço, não é? Então, a gente continua e muda o serviço, não é? O Ministério do Saúde reconhece menos equipamentos sem problemas médicos, em que o Ministério do Saúde se esforça o equipamento e o hospital nacional no referal. Quando médicos especialistas, quando fila mãe, tem que automaticamente encaixar na progressão ou vagas. Vá aqui na zona especialista, em serviços especialistas, e depois ajustar o nível salarial. Agora, meios, ba, cira, atubar serviços e facilidades de saúde, hospitais, referais, cira, claro, precisa criar condição. No almoço, haré, ba, área, nebemac, cira, ira, liu, liu, apoios diagnósticos. A nessa especialista, a minha, precisa meios diagnósticos, saída, maquina, usa, equipamento, saída, maquina, usa. O paciente cirnebe durante o ano de transferência é para a liu, para a liu, o caso de oncologia, cardiologia, urologia, no cirurgia. Lamberto da Silva, GEMEN